Eu me digo, pois temos na vida um destino igual Nosso olhar que os olhos já encontraram depois Foi assim pra nós dois um encontro fatal Não pude esquecer e dormindo sonhar Que te abraçava e na hora porém Suspirei pensando que tinha sonhado E apaixonado por que eu fiquei Por ser descansada não é prisioneira De qualquer maneira sentir a ilusão Seu marido pode olhar onde anda Mas ele não mora no céu